E aí galera, beleza mano? Hoje vamos estar fazendo uma viagem aqui no Eurotruck Deixa eu ver aqui De Uberaba Até Araraquara Eu acho que é São Paulo né São 49 toneladas de pedras de mármore Não estamos no 9 eixo 342 km Provisão de viagem De 5 horas e 10 minutos Vai ser um saco Provisou de chegada na quarta-feira às 6 e 11 Então bora lá mano Dá um chenau Chelo Vambora Ô mano, antes de eu enrolar aqui com o vídeo Queria mandar um salve pros meus amigos lá O Ilker, o Gabriel e o Vitão Mano, valeu aí Pra vocês terem dano nois aí no canal Ainda na força aí mano Aí mano, deixa eu ligar o farol aqui né pai Não, não vai Vou ter que desligar o chenau Não gosto muito de chenau Dia é bom, tá ligado Mas de noite Não sei o que acontece Que eu não gosto Vamos ver mano Acho que essa viagem vai demorar Mas o caminho eu tô deslanchando bem Essa aí parceiro Vou cortar Olha o cargo do mutôno A gente pegou Sério Deixa eu ver aqui Que eu não tô vendo Pra eu acho que eu tenho que ir Ah, bora ir reto Então, bora reto Tuyutaba Sanzé do meu preto Então, bora mano Isso é bora Tem a luz alta aqui no meu irmão lá em frente Esse canal 60 Paz, alô Mano, esse 63 aqui velho Ela tá default Acho que é simples default, tá ligado Ela tá com motor 360 cavalos Só troquei a transmissão praticamente Mas não mudou nada Então, mano Eu tô puxando a carga tipo muito pesada Então, provavelmente a gente vai demorar muito mais Do que o que tá escrito lá Que vai demorar, entendeu Mas vamos nessa Tem que parar certo Vai andar Mano, se você checar eu aqui no canal de paraquedas Já mete o dedão no like E se inscreve aí, mano Vamos ajudar mais aí Pra ter a meta de 100 inscritos Até o final do ano, tá ligado Bora nessa, mano Vambora Vambora aqui Eita porra Que é isso aqui, mano Fechado aqui Ô, piá Ai, ai, ai Nada aconteceu O policial lá não viu nada Eu não vi nada Aconteceu nada Vambora Tio da pampa ali até parou pra mim Acho que eu sou doido Olha aí que carga qualificada Pegar a esquerda aqui de novo Deve tá bloqueado aqui Ah, eu já passei por aqui, cara Tem um quebra-mola ali, quer ver? Olha lá, olha lá Eu passei ele aqui na última vez Com a minha escaneia rebaixada, mano Deu um dano da peste Segurando todo mundo Vamos pegar a esquerda aqui de novo Vamos voltar pra hora do avia Então, vamos fazer efeito Veja, em frente do oficial, né? Que eu fiz merda aquela hora A Andrea na cara doida mesmo É uma muito bonita essa carga mesmo Gostei muito A pena que é muito pesado, né? Pra esse caminhão Eu comprava carreta e ficava com ela pra mim Puta, caiu Aí, ó Tá fora desligado de novo Então, luz alta O Xen... Eu também desligado Já o Xenão É, só de Xenão Vem demais, cara 60, pá De vez em quando Não arriscou 80 E aí já é excessivo Vai ser devagar Isso, foi 316 carinhas ainda É louco Ainda bem que eu não achou os pés de breque ainda Que vai encher o saco, né? Que puta, povo chato Olha os caras aqui andam mais devagar, tá ligado? E aí, às vezes não dá pra ultrapassar E a gente tem que tá atrás desses malucos Baixar o farol lá, né? Pro angaré passar Ó o busão Ah, já meti a luz alta de novo Cê é louco Não, não vou ter que voltar a marcha não, né? Ixi Fedeu, mano Vai tá segurando Tá segurando Caramba, mano Segurando oitentinha na subida Baixa a luz ali por causa do maluco Vamos jogar Vamos ver se você segura Ó Tá bem, mano Outra coisa Agora até que não Mas mais pra frente Acho que a gente tem que abastecer Então vamos dar ali Dá-lhe gás Tem um tanque ali, mano Que bravo É um tanque? Acho que tem um tanque Debravo Vamos cortar ele logo Não rolar, né? Vamos ver se tem visão Bora Vem, vai só o mercedão, pai Ó a subidona, bravo Vamos ver Segura, segura, segura Aê, hein, pai Não tinha que voltar a marcha agora Vamos pegar a esquerda aqui Esperar o pé de breque Resolver que ele vai fazer da vida Opa, meu pé de breque não é deserto Não pode chamar de pé de breque Tá porra, tá fazendo bug aqui O seu piloto vem pra caramba, mano Essa é a verdade, tá ligado? Só que ninguém aceita Nem eu Vamos embora Vamos de luz alta mesmo Bora, 103, bora, 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 bora Lancha, mano Vamos Aí, mano Deixa aí nos comentários aí, mano Mais sugestões pro vídeo Ou de alguma viagem Que você quer ver aqui A gente traz aí, mano Com o maior prazer Deixa aí nos comentários Tudo Tudo que você quer ver aqui no nosso canal Vamos ver esse canal Já cresci Não, vou baixar não, mano Você é novo Vou baixar a luz pra você Não vou não Baixar a luz de novo agora Que saco, mano Deixa eu ver São José do Rio Preto E barilha Olha quantos quilômetros 240, mano Tá longe pra porra Maraquara, acho que é São Paulo mesmo Só luz alta aqui Minha cara Minha cara Tá longe de novo E outra coisa, galera Todos os mods que eu tô usando Vamos ficar aqui no link Na descrição Beleza E vai tá aparecendo o card aqui em cima Se não me engano Eu acho Do vídeo anterior Se você não viu ainda Não tem minha voz, né Mas se você quiser ver Fica à vontade É, eu ia abastecer aqui agora Mas deixa pra frente Não vou baixar a luz não, mano Você entendeu Opa, polícia ali atrás Eu acho Acho que é polícia Tinha que ter baixado Mas não para de passar um pangaré Permitei 80 aqui, né Diz que o limite é 80 Eu tô como 90 100 eu não cheguei ainda não Porque o caminhão não vai ajudar Olha o quebra, moço Não, mano Eu não vou abastecer depois Vamos continuar Eu ia abastecer agora de novo Eu tentei bem Deixa pra frente Vamos continuar aqui Contornar o bagulho Colo o barito Olha, vai que calma Olha, olha Peluco Não tô fazendo Uma multa Não fiz nada não, mano Chega pra lá, busão Eu vou meter a faca no cemeno Faz comigo não Não, assim não Não, mano Isso me encerra Não fiz o gatinho não Que tá mexendo Não, assim não Não, não Vamos, vamos Antes que eu fiz Agora acho que foi Ixi, mano Você errou, mano Agora a viagem não anda Que sacanagem O combustível torrando Não tem posto É, eu vou deixar a combustível ser mais tarde Sem ter gente Deixa eu ter dois Olha lá Vai todo mundo me passando Nem tem que trocar de caminhão Não, mas tá perto agora 188 caindo Tô quase descendo Pra ajudar a empurrar Olha, incrível A polícia me passou Tem um outro caminhão Tô tentando me passar Mas parece que tá em menos situação que eu Oi, deslanchou? Oxe Eu acho que agora vai voltar Eu vou jogar o caminhão pra cá Já pra ninguém Tô ficando passando Não, não Vou passar aqui Vambora 20 por hora Bem demais Vambora Agora é descida É tudo santa a ajuda Né? Só no azul Vambora 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 Estava tão feliz Que eu tinha uma aprecida E agora Como é que faz? Vambora 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 Vai subir Não Vambora 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 Ah não Não é possível que eu vou ter que usar a câmera zero Ó Tá indo Vambora 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 Deve a segunda marcha Tive de jogar pro primeiro Aquela hora Jogar a terceirinha Ah não Morra Mano Pra que que eu joguei a terceira O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ah não Meu amor de Deus Vamos embora Preciso trocar de caminhão Muito ruim esse caminhão Como é que é ruim? É que eu peguei uma carga muito pesada e não adentro Avanhecendo, já não cheguei Nossa, 166 Vamos lá Vou chegar lá sem abastecer logo Deixa eu ver que hora tem programado pra gente chegar 2726 Demorado não Vamos ver se ele aceita um a mais Por favor aceita Então aqui não vai ficar mais Aceita Aí foi Não foi não Nunca mais foi Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai duplicar Andar não vai não Vai duplicar vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse é louco mano Vai ter que andar aqui direito Senão vai dar vibra Bora, sai de três, vamos lá Não é mano, pelo menos aqui não tá todo mundo vindo passando mano, pelo menos Tá deslanchando Tô deslanchando pelo menos, vamos ver se agora vai Aí mano, agora pelo menos vai conseguir viajar um pouco melhor Olha lá, tem uma fitinha mano, atrás de rebota, agora que eu vi A polícia Bora piada Tá segurando bem mano Segurando Eu acho uns 60, mais ou menos 63 Nossa, 134 ainda Aí falta muito, vamos embora Ó Me cortando mesmo na cara dura Na cara dura mesmo assim mano Calma aí, calma aí Não, vou passar também, tu vai ver Vou te passar agora, tu vem Vai, com certeza me passa, sei que agora é minha vez pra sair, vamos lá Não me decepciona Caraca, a segunda aqui é movimentada mano Bem movimentada Bem movimentada Vamos, 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 gente, 134, bora, bora, bora Tá indo pelo menos, parece ser novo E o maior que tá fazendo é o que quer na minha faixa, não Como é que eu vou ver essa parada agora Ó, tá, 85, pá Vou pegar a maior marcha desse tempo, não tem, acabou Agora estamos voando Agora estamos voando No momento Não, não, oh Não, vai, vai Falou, agora se enrolou, agora é minha vez Ah, não mano Manda o cara se voando Ô, tio, bora, né Honra seu nome aí Do CEDEXP É, se for honrar mesmo Chega só semana que vem No CEDEXP Muito lindo, deve ser muito escondido São Paulo Araraquara A gente vai jogar pra cá Vixe Vixe, olha o trânsito Olha o trânsito Vixe, olha o trânsito Vou cortar a galera se der, né Não, não estou achando que não Cortei, mano Valeu, não sei não Eu estou fazendo a curva cá na frente E o resto da carreta está lá atrás Eu não sei o que É, bora, não sei o que Eu estou fazendo a curva cá na frente Dizendo a curva, não sei o que é Eu não estou fazendo a curva cá na frente Eu não estou fazendo a curva cá na frente vai ficar? vai ficar? você é louco não é subida, pai é louco agora desmanchou de lá e uma ainda na 40 rápido demais tão rápido que o caminhão está até balançando a traseira agora vai tem que abastecer mas o motorista é muito responsável esqueceu de abastecer antes não tem posto agora o GPS não tem nenhum sinal de que tem posto de combustível é 180 aqui não vou frear não bora bora estou chegando já não chegou 28 pontos precisando não calma não ainda não comecei a tocar essa música chata para caramba amém eu estou ficando atrasado Eu não estou atrasado, eu só estou com a 113 mano, não é porque eu vou atrasar o que eu quero, é porque eu estou com a 113. Ah, tira essa luz corrida daqui. Olha só o atrasado aqui no grau. Não, opa, porque eu não quero mais que eu tenha essa luz. Horrível, não, meu filho da luta. Estão impactando todo mundo aqui. Não tem nada fora, não tem nada fora, não tem nada fora, não tem nada fora, não tem nada fora. A cidade está grande. Vamos ver se eu for atrasar aqui. Ixi, ixi, ixi. Um sapinho. Deixa eu pegar direito. Ai, ai, ai. Rebaixado, mano, não pode subir nos meio-filo, obrigado. Pelo menos, nossa. O que é a gente se ver? A gente se ver e tá aí? Agora, a gente se ver aqui. Dois caen em baixo. Dois caen em baixo. Só dois caen em baixo. Dois caen em baixo. O que é? Ou coisa. Quanto inalto processo, né? E a gente se ver aqui. Vamos, caramba! Deixa eu pegar esse aqui, no grau, no grau, deixa eu ver o sublimitinho, vamos lá. Tô dando o repop, como assim? Vai subir no meio filme, que é uma hora de ir no Instagram. Chegamos. E aí? 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 E não vai dar Que tá bugado o bagulho Bom galera, vocês vão me desculpar Mas em meio a essa música horrível Foi me despedir Então, se você gostou deixa o like Se inscreve no meu canal E não sei, falou, até a próxima